O Riquinho entrou. Quando o Riquinho entrou, afinal, a gente não ganhou nada. Aí fizemos um show, aí ganhou uma mixaria, fizemos dois shows com o Riquinho, três shows com o Riquinho. Dois. Santa Cruz da Serra, Descovador e Madureira, três shows com o Riquinho. Mas um pouquinho de dinheiro, reduziu, né? E quando ele morreu, acabamos de tocar, sem pretensão de cachê, 50 na mão de cada um. Aí, alução, alução, estímulo todo. Irmão, não entra mais ninguém. Chamei o Bigode e falei, Bigode, me dá uma oportunidade, cara. Me dá uma oportunidade. E isso depois que o Riquinho... Depois que o Riquinho morreu. Sim. Porque, na verdade, quando eu entrei no grupo, eu entrei pra cantar também. Jolão e cantar. Te vejo me olhando com jeitinho diferente de quem quer ficar. No disco todo, eu ia cantar quatro músicas. O outro cantor ia cantar dez músicas. Só que eu tive um... Eu tive, tipo... É... Taquicardia, né? É o nome certo que dá? Taquicardia... A gente é Apple. São Paulo. É mesmo? Tive, pô. Fui parar na emergência, cara. Pô, novão teve problema. Tive, pô, porque... Ah, mas tu tá aí... Vê o que a loção representa pra mim. Fui pra São Paulo com os caras. Antes de ir pra São Paulo, aqui no Rio, teve um probleminha com o cantor. Leste do Riquinho. Porque, tipo... Ele achou que era um afronto eu estar no grupo pela amizade que eu andava com o bigode o tempo inteiro. Porque o bigode era um cara que eu ia de marechal. Ia pra casa do bigode pra sair o bigode... Não, vem pra cá. Aí eu chegava na casa do bigode discretamente. Ele não falava, ah, tu tava arrumado. Mas ele botava uma roupa em mim. Entendi. Entendeu? Sim. Pô, o pretinho não era feio, não é... Não é feio de tudo. Ficava melhorzinho. E a gente ia pra rua. Cantar. Mas eu ali naquela onda da animação. Ele achou que aquilo já era um afronto. E teve um problema fodido depois num show que ele... A gente ia pro show de ônibus. Executivo e tudo. Já na época do Caxias de 450. Sim, de 450. E ele veio na minha direção. Caralho, até a marica do bigode. Eu fã do cara também, né? Porque ali no meu grupo, tipo assim, porra, meu cantor, porra. Sim. Isso aí. Ele me deu um soco na cara, pô. Caramba. É, um soco na cara. Não sei o que desceu. Com o anel. É um soco a vera mesmo? Soco na cara, pô. Caramba, bicho. Dentro do ônibus. Executivo lá do show, depois do show. Os caras tinham o bigode indo embora, de carro, não sei o que. Com a namorada. E tipo, do nada. Sem motivo, assim. Do nada. Aí o nego não deixou pegar, o nego não deixou, né? Revidar. Revidar. Aí eu também com medo. Que tava ali, tipo, pô. E o Bira teve que vir de São Paulo. Pra resolver. Ele falava o tempo inteiro. Quero ver que vai ficar no grupo. Se sou eu que sou o cantor, ou se é você um violonista de merda. Essa frase eu não esqueço. E até esqueci uma época. Porque eu até trouxe ele de volta uma época aí. Também que eu fui sem vergonha. Aí. Teve. Fui pra São Paulo. Depois dessa briga. Na semana seguinte o Bira veio. Ó, não quero isso não. Depois vai ficar os dois. Não, tá tranquilo, pô. Não, já passou. Mas foi pra São Paulo. O Bira deu um bate-bola com 36 músicas. Bate-bola essa que era. A gente escolhia gravar mais músicas assim. Tipo, no estúdio. Todo mundo tocando. Pra tirar 14 músicas. 36 músicas. Com rádio só. E a gente, eu e o cara na mesma suíte. Caramba. Porra, meu irmão. A ação não aguentou. Não. Porra, aí. Decora aí, compadre. Eu ia cantar quatro. Das 36 eu só ia cantar quatro. Eu só escolhi. Só eu decorei muito mal minhas quatro, cara. Sim. Muito mal minhas quatro. Porque eles já eram rato. Eu tava naquela onda de... Tipo assim, vou cantar essa daqui. Forte saudade. Vou cantar essa daqui. Decorei muito mal minhas quatro. Quando chegou no dia do bate-bola lá em São Paulo. Ele falou. Pô, não tô legal não. Não tô... Pô. Olha o Bira. Vai lá, cara. Faz o... Toca cavaco lá. Faz o... Rick, vem. Faz as guias aí. Das 36. Nossa. 36 músicas inéditas, cara. Você tinha focado nas quatro que você... E muito mal. Nervoso, cara. Tava fazendo um bate-bola com microfone do lado do Bira, cara. Pô, tipo assim. Eu tava em pé ali do lado do Bira, cara. Tava ali na... São Paulo. Aí tu volta a fita. Pô, não volta atrás. Fala. Pô, caramba, tu tá em Marechal, cara. Tô aqui em São Paulo. Gravando um bate-bola com 36 músicas. Vai gravar um disco. Já tinha feito televisão já mais cedo. Falei, cara, meu irmão. Tu olha aí. Vamos lá. Aquele clima gostoso do bate-bola, sabe? Aquele clima que eu sinto muita falta, assim. Cara, eu sinto muita falta. Eu vi um podcast até, não sei se foi... Não sei quem falou, não sei. Foi até o próprio Bira. Que hoje em dia as pessoas gravam muito de casa, né? Tu vai gravar um disco. O cara manda pra mim, como eu vou gravar. Mas, pô, e a energia do disco? Acabou, então, a energia, né? Muito bem, tudo, né? É. A energia do disco, então, acabou. Aquela parada de vocês cedo, indo pro estúdio, nove horas da manhã. A magia. A magia do disco, então, acabou, pô. Porque o nego tá gravando em casa, como tu vai fazer? E a energia passa pro disco, pô. Sem dúvida, sem dúvida. Passa pro disco. Muita coisa criada ali na hora. Na hora, né? É, pô, ideia. Na hora ali. E é o momento único, a gravação do disco. Eu ficava ansioso pra gravar disco, assim. Na loção, ficava, não fica ansioso. Aí começou, cara. Primeira. Que pena. Hoje eu sonhei com meu amor. Só no sonho eu consigo te tocar. Aí, vai, né? Pô, aí. Primeira. Eles não entendem. Primeira melodia é errada, Biro. Fia, 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 fia. Primeira, porra. Melodia é coisa mesmo. Grava todas, né, cara? Fala, senhor. Pô, caralho. Porra, aí. Começa aí. Já começa. Gorda. Caralho, gorda. Caralho, cara. Que difícil, cara. Porra, esse cara aí. Porra, eles lá de dentro rindo. Filha da puta rindo, cara.